Enquanto os cientistas do clima divulgam novas evidências apontando para o possível colapso da corrente do Golfo, os especialistas estão a alertar que o desaparecimento levaria, e passo a citar, a uma catástrofe climática calamitosa. Não apenas para os canadianos que vivem na costa leste, mas para centenas de milhões de pessoas de todo o mundo. É um alerta que surge a meio de um novo estudo publicado na revista Nature Climate Change que encontrou evidências de que a corrente do Golfo perdeu estabilidade ao longo do século passado. Se a corrente continuar a perder força e eventualmente entrar em colapso, o autor do estudo alertou para impactos graves no sistema climático global. Os cientistas alertam sobre o colapso da corrente do Golfo, levando a uma catástrofe climática no Canadá e em todo o mundo. O chamado Atlantic Meridional Overturning Circulation é um enorme rio de água quente e salgada que tem origem nos trópicos americanos no México e flui através de camadas superiores do Atlântico, eventualmente passa por Newfoundland and Labrador e pelos mares nórdicos, ao longo da costa da Escandinávia e do Reino Unido. Acontece que parte da água quente acabaria por subir para o Ártico, enquanto outra se tornaria mais densa depois de perder calor e umidade para a atmosfera. Eventualmente começa a afundar e vai em direção ao Equador para aquecer novamente, como uma correia transportadora. Num comunicado à imprensa do Instituto Potsdam para Pesquisas de Impacto Climático na Alemanha, o principal autor do estudo, Nicholas Boers, descreveu a corrente como um dos principais sistemas de circulação da Terra e apontou que a corrente está atualmente no estado mais fraco dos últimos mil anos. Especula-se que a Atlantic Meridional Overturning Circulation passa por dois modos. O primeiro é descrito como uma forte corrente que ajuda a manter grande parte do clima atual da Europa, enquanto o segundo é descrito como um modo fraco que, se é ativado, pode causar danos catastróficos. A pesquisa de Nicholas Boers apontou vários problemas. Eu não esperava que as quantidades excessivas de água doce adicionadas no decorrer do século passado já produzissem tal resposta na circulação, disse Boers num comunicado à imprensa. Precisamos urgentemente de reconciliar os nossos modelos com as evidências apresentadas, para avaliar quão longe ou quão perto do seu limite crítico, o Atlantic Meridional Overturning Circulation realmente está. De acordo com o professor Kent Moore, da Universidade de Toronto, o declínio da força do riacho pode ter consequências terríveis, não apenas para as comunidades costeiras do Canadá, mas para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. À medida que grandes faixas de gelo começaram a derreter na América do Norte, o influxo repentino de água doce anteriormente congelada, que era despejada no oceano, impediu que a água salgada mais pesada na corrente afundasse e regressasse ao Equador, resultando assim numa corrente mais fraca. De acordo com Moore, o verdadeiro problema com a perda de corrente do Golfo seria a rápida redução das temperaturas em toda a Europa. Com isso, 50 milhões de pessoas não seriam mais capazes de viver e de prosperar no velho continente. Os especialistas consideram urgente reduzir o uso de dióxido de carbono.